O tema é dívida do Estado. Candidato Tarso Genro. Bem, nós encaminhamos a solução e já temos o compromisso da Presidenta Dilma e do Senado em reduzir 15 bilhões de reais da dívida com a União. E com isso, continuaremos a investir e a crescer. Obrigado, candidato. Agora o candidato Sartori. Sartori não foi aos debates da Rádio Gaúcha e da TV Bandeirantes. O que esperar de um candidato que não debate suas ideias, nem explica suas propostas? Obrigado, candidato.